Abertura E aí, pessoal? Vocês lembram desse clã aqui? Caramba, fazia tempo que eu não entrava aqui no quarto do Gabriel. Gente, é sério. É complicado. É muito difícil você se apegar a uma pessoa e não ter ela por perto. Eu acordei hoje, 8 horas da manhã, tomei um banho e preparei um discurso para fazer para o Gabriel. Porque hoje a gente vai tentar convencer ele de voltar a morar com a gente. Ainda estou aceitando que ele não vai voltar porque ele falou que iria ficar mais um tempo. E a gente, quando a gente vê ele, ele fala a mesma coisa. Mas de qualquer forma, a gente vai tentar. A gente vai tentar. Eu vou tentar conversar com o Gabriel. Eu vou dizer que a mãe está mal. Eu vou dizer que a gente está sentindo falta dele. Então a gente consegue convencer ele de voltar a morar com a gente. Bom, pessoal. Prontinho. Chegamos aqui na casa do Gabriel. Está tudo fechado ainda porque é bem cedo. Tem alguma chance de ele estar dormindo ainda porque a gente não avisou. A mãe está bastante ansiosa, não é, mãe? Muito, muito. Gabriel. Gabriel. Oi. Que saudade de você, carinha. Você quer voltar ou você quer ficar? Eu quero. Você quer voltar? Eu quero voltar. Uhul. Eba. Deu certo. Fala, galera. Tudo bem? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal. Começa esse vídeo já com uma notícia maravilhosa. Para quem não assistiu o vídeo de ontem, a gente veio aqui para buscar o Gabriel. Ou seja, ele está voltando a morar com a gente. A mãe está muito feliz, não é? Muito, 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 muito. Depois de dois meses ele voltou, não é, Gabi? É verdade. Você está animado? Muito. Pois é. E o Gabriel vive me pedindo para furar a orelha. Eu não sei porquê. Eu nunca tive nenhum brinco na minha vida. É brincadeira, gente. Com certeza foi por influência minha. Mas já faz algum tempo que ele está me pedindo. Ele tem mais de anos, inclusive. Eu falei que não, Gabriel. Eu espero você fazer 13 anos. Depois que você fizer 13 anos, você pode furar a sua orelha. Que foi a idade que eu furei. E aí você começa a ficar mais a minha vida. Vai que ele se arrepende depois. Ok? Mas é isso, gente. Então eu decidi deixar. Mas vamos começar com uma só ou você quer ir direto para duas? Uma só. Só para ver como vai ficar em mim. Ok. Vai ficar legal, tenho certeza. Não tem como não ficar legal. A minha mãe obviamente já permitiu. Ela já deixou. É claro, se vocês têm vontade de fazer isso um dia, só se o pai de vocês deixar. Pelo amor de Deus. Eu pergunto para o pai ou para a mãe se você pode. E aí, dependendo do pai ou dependendo da mãe, vai deixar. No caso, o pai do Gabriel não queria, né, Gabriel? Sim, eu não queria. Mas a mãe deixou. Então, se a mãe deixou, eu vou deixar. É isso mesmo. Você está com medo, Gabe? Ah, eu não sei. Eu não sei se vai doer. Não dói muito, não. É rapidinho. É tipo 1 segundo. E bom, vai ficar legal. Então a gente está aqui na farmácia da cidade onde eu morava. Aqui basicamente furou a orelha de todo Itaperuçu. Eles têm uma pistola aqui. É só pack. Eu, quando eu furei, eu furei sozinho. Vocês não acreditam? Na verdade, eu furei com a minha tia. Ela furou para mim. Sério? Sim, sim. Nessa época eu não tinha essa parada de dar tiro. Na verdade eu tinha, mas eu tinha medo. Mas eu penei muito mais porque eu coloquei sozinho. E aí doeu muito mais. Então é isso. Vamos, Gabe? Cadê o brinco, Paty? Está dentro da sua bolsa. Eu separei um brinco meu. Ele queria colocar esse aqui. Mas a Paty não deixou. A gente vai esperar primeiro colocar um mais pequeno. Para ver como é que fica. E depois ele coloca essa cruzinha que está bem na moda. Então... Vamos lá? Ah, velho. Não, é de boa. É muito rápido. E aí, velho? Está nervoso? Muito, velho. Está? Está nervoso? É rápido, mano. É só um pack da orelha esquerda. É essa aqui. Não, é de boa. É verdade. Vai ficar legal. Depois você pode colocar esse aqui ainda. Sim. Cara, eu gostei muito desse aqui. Não, isso vai ficar legal. É isso. Olha. Eu furo a orelha. Chega meio dia. Agora é 11h30. Vocês querem esperar? Vocês que sabem. Você quer esperar? Será que não tem outra farmácia aqui? Ah... Que furem? Tem outra farmácia ali. Agora eu não sei se eles furam a orelha. Você quer ligar para alguma farmácia e você fura? Tem uma bem prática aqui. De repente... Bom, pode ser. Vamos lá ver. Mas eles não conseguem furar? Tem que ter uma pessoa especial. Não, não. É só ela que fura. Ela falou que chega meio dia. É, Gabriel. Você pode escolher algum aqui se você quiser. Ah, mas eu acho que esse aqui é só de menino. Talvez. Não é. Quer ver? Esse aqui é só para não inflamar. Entendeu? É só para quando você fura não inflamar. Porque esse aqui é para o bebê. Está vendo? Eles trazem o bebê e a criança aqui. Furam e colocam isso aqui. E aí não inflamam. Aí você fica uns dois dias com isso aí e coloca o que você quiser. Vai ficar legal, mano. É. Está crescendo, bichinho. O pai dele deve estar vendo esse vídeo aqui e me fala... Meu Deus. E aí? Você é o primeiro, velho? Eu sou o primeiro. Ai... Ai, que dor. É tipo uma pistola, velho. Se liga. Eu estou brincando. É um tiro com uma espada. Aí você cai no chão. A primeira ela te dá uma anestesia. Ok? Aquela que dorme. Depois faz a cirurgia. Então... Cadê? Vem de boa. Você vai ver. Eu imagino que ele está nervoso. Ele está nervoso. Ele está espremendo as mãos. Eles estão nervoso. Você colocou. Não, ficou muito bonito. Foi? Deu? Sim. Gostou? Ele está doendo um pouco, mas foi muito bem. Não, é rapidinho. Vambiu no espelho. Vambiu no espelho. Que lindo. Ficou muito fofo. Ficou muito fofo. Olha ali. Ficou legal, garoto. Ficou legal, mano. Você gostou? Sim. Ficou legal demais. Nossa, é muito legal, mano. Você estava com medo. Vamos ver a parte agora. Paty, você ficou com você colocar o percinho no umbigo há anos atrás? Nossa. Eu fiz sem anestesia. O percinho no umbigo. Mas você não tem mais. Eu tenho um buraco. Até hoje, se eu colocar o percinho ali, vai. Entendi. E você gostou? Muito. Não mais. Doeu na hora? Não. Eu tenho um buraco mais carinho. É como se fosse um buraco. Sim. Imagina que o crucifix vai ficar legal, mano. Nossa. Vai ficar legal. Sim. Vou puxar o cabelo para trás. Sim. Primeiro eu vou marcar. Depois eu vou tirar o brinquedo. Sim. Está doendo? Não. Não. Você quer aproveitar fora a outra? Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver no celular aqui. Daí eu faço a primeira marcação e você faz a seguinte. Sim. Eu acho que é aqui. Olha aqui. Deixa eu ver se está distante. Deixa eu ver isso. Eu sujei você. Não tem problema. Não tem problema. Olha. Veja. Mais para baixo. Deixa eu tirar o brinco. Porque eu quero que você esteja na mesma direção. Direta do de baixo. Sim. Deixa eu ver para ver se está na mesma direção. Quer que eu pegue o celular? Está na mesma direção. Está tranquilo. Está na mesma direção. Pode ser. Está na mesma direção. Mas eu acho que para você tem que ser pequeno. Sim. Sim. Não. Estou com a mesma direção. Eu acho que depois eu quero colocar a mesma direção. Você está nervosa, Paty? Não. Olha. Deixa eu ver para você aqui do outro lado também. Eu acho que esse não ficou mais para cima do que o outro. Dá uma olhada, João. Eu acho que está igual. Eu acho que está igual. Está igual. Eu acho que ficou um pouco mais para cima. Eu acho que ficou um pouco mais para cima. Quando é adulto é mais fácil. Você não imagina quando é criança? Não. Faz meses. Nossa. Eles choram quando é criança? Eles choram. Eles choram. Eles choram. Ai, mas eu prefiro que eu fure quando eu tenho um filho um dia. Eu prefiro que eu fure quando é pequeno. Porque pelo menos você nunca vai lembrar da dor. Não. Vamos ver se ficou igual, João. Veja você. Eu acho que agora está igual, mãe. Eu acho que agora está igual. Olha o que é. Olha, mãe. Vamos ver se está igual. Eu acho que está no mesmo. Vamos ver se está igual. Eu acredito que sim. 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 Fechou. Se tiver uma diferença... É. Se for... Inperceptível. É. Agora é boa. Você está comendo? Agora é um medinho. Vai doer? Pode fazer. Para. Olha. 1... 2... 3... 3... 3... 4... 5... Não é um pouco. Nada. A gente pode se assustar mais com o estouro da pistola. Sim. Você pensa assim... Meu Deus, vai dar uma dorzona. Cara, o meu ouvido é muito mais alto. O meu ouvido é muito alto mesmo. Sim. 1... 2... 3... Escolha. É ótimo. É ótimo. Você quer olhar no espelho? O que é mais tarde? Coloca o outro já para a próxima hora. Para ver os dois. É ótimo. Ficou bem legal. Hum... Que fofinho. Ai, mãe. Como é que é o meu nome? Gente... Gente, você é um amor de pessoas. É. Nossa, que saudade. Saudade da sua cama. Dessas coisas. Saudade da sua vista. Está ruim? Não sim. A sua vista está bem ruim. Eu vou pegar as botas. Mano, vamos lá em cima. Você vai ensalar o outro de novo? Mano... Eu acho que... Eu não sei. Olha a tua mesa está aqui. É. Eu não deixei. Mas está muito legal. Sim. Eu estou tecido. Sim. Eu estou tecido. O K67. Eu quero usar um K67 aqui. Você está para montar a escuba aqui? Sim. Como é bom estar de volta hoje. Sim. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal. E você falou que era fácil. Calma, meu. Faz tempo que você não pratica. É verdade. Muito legal. Você não levou para casa a sua vó o cubo? Não. Aqui. Pronto. Você tem que fazer um vídeo montando esse cubo aqui. A gente já fez? Já. Eu não lembro. Já. Vamos fazer um vídeo montando todos os cubos. Cadê os cubos? Estou aqui. Eu não levei. Esse também é para montar? Esse aqui é para montar. Entendi. Mas esse aqui é para usar. Sim. É para usar. A gente tem que montar. Olha só. Na verdade, é fácil. Tem um outro. Cadê ele? Eu estou aqui. É, gente. Eu estou feliz. Que bom. Que bom que você está de volta, mano. Fico feliz. Vamos juntos. Oi, meu pai. Vamos voltar para fazer o que a gente fazia. Agora. Vamos jogar um vídeo game juntos. É isso. Nossa, velho. Eu vi nos teus stories que você comprou The Last of Us 2. Sim. Eu comprei. Eu quero jogar. Eu comprei The Last of Us 2. Eu não abri ainda. Está lacrado. Então é isso, gente. Então é isso. Estamos juntos. Muito, velho. Obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo. O Gabriel está de volta. Vamos agora voltar à nossa rotina, nossa vida. E é isso. Estamos juntos, então. Se você gostou dessa novidade, eu tenho certeza que todo mundo vai curtir. Clica no botão do like que me ajuda muito. Esse vídeo merece muito like porque o Gabriel está de volta. Se inscreve no canal porque tem vídeo novo todo dia. Se inscreve no canal do Gabriel também porque ele está quase chegando a 1 milhão. É verdade. 846. Ele vai bater 1 milhão logo, logo. Então se inscreve lá. E ele está postando vídeo dia sim, dia não. Estamos juntos, gente. Até amanhã, valeu, falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho